É, alguns usam esse termo pra poder me atacar, outros usam pra poder me elogiar, outros usam até sem saber o sentido dele. Afinal, politicamente correto é bom ou mal? Pessoal, bem, eu tô querendo fazer esse vídeo há algum tempo, porque eu queria falar sobre o ser politicamente correto. E eu, assim, vejo muita gente atacando, muita gente defendendo, mais atacando que defendendo aqui na internet. E eu queria falar um pouco disso, pra isso eu vou dar uma definição simples que eu achei na internet aqui. Politicamente correto, se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais, como a linguagem e o imaginário racista ou sexista. E aí, pessoal, vocês estão vendo que ser politicamente correto é tentar não usar uma linguagem que ofenda alguém? É tentar, não necessariamente ser neutro, mas a sua linguagem ser neutro? Olha que coisa interessante. É, eu não, eu não deixar de dar a minha opinião, mas não usar uma linguagem ofensiva pra isso. E aí, eu gostaria de citar alguns pontos aqui, porque eu acho relevante que eu não vejo como um problema o politicamente correto. Não vejo como um problema, nossa, o cara é politicamente correto, ele é do mal. Não. Só que tem uma situação que o politicamente correto é meio maligno, e depois eu vou falar sobre ela. Mas eu vou falar agora, quais são as situações que eu não vejo nenhum problema nisso. Por exemplo, você pode falar com ateus. Eu faço muitos vídeos falando com ateus. E, por exemplo, tem o meu vídeo falando de ateísmo forte e ateísmo fraco, que eu faço uma crítica a ateus. Só que eu sou politicamente correto nesse vídeo. Eu não estou xingando ateus de desalmado, de encapetado, de nada disso. Mas mesmo assim, eu estou falando que algumas coisas que eles fazem contra a religião é apelativa, é ofensiva e desnecessária. Só que você vê outras pessoas na internet, que eu não vou citar nomes, mas nem precisa, né? Que fala que o ateu está dando o lolózinho dele pro outro, que o ateu está... Que o ateu é... sei lá, ele comprou o diploma. Olha, que linguagem ofensiva. Aí você pode me falar até assim, não, mas essa linguagem mais ofensiva, Ela até alcança, sim, ela alcança mais pessoas, porque ela é mais engraçada, não sei o quê. Tudo bem. Só que, será que essa linguagem vai ter um efeito bom no público-alvo mesmo, que seriam os ateus pra eles refletirem sobre a vida deles? Ou será que vai simplesmente atrair pessoas que já pensam igual o locutor dessa frase? E pro ateu mesmo que poderia repensar, ele só vai ter mais repulsa das opiniões que essa pessoa que falou que vai dar o lolózinho, que tem a cabeça grande, que é o gordo, não sei o quê. Vai dar mais repulsa dessa pessoa. Outro caso que eu acho interessante na internet, de politicamente correto, é o de Nilson Bon. Olha que interessante. O de Nilson Bon, ele critica o politicamente correto. Ele não concorda. Ele fala que o Nando Moura é vítima do politicamente correto. O Boggs também é, porque ele fala que todas as famílias são iguais. Só que, olha que coisa doida. O Boggs de Nilson Bon critica o politicamente correto de uma forma politicamente correta. Ficou embaralhado, né? Mas olha só. Ele critica essas pessoas sem ter que xingar elas, xingar a mãe delas, xingar o pai delas, xingar qualquer pessoa. Eu acho isso muito interessante. Ele não precisar ficar apelando pra ficar falando de característica física de ninguém, nem chamar ninguém de burro, de ignorante, nem nada. Nem de falso. E é muito bacana isso. E ele consegue criticar o politicamente correto de uma forma politicamente correta. E eu acho isso bacana. Só que ele tem um politicamente correto, que esse sim eu acho prejudicial. Que é o politicamente correto hipócrita. E como eu já citei dois exemplos aqui, que foram o Nando Moura e o Odinil Somon, eu vou citar um politicamente correto, que na minha opinião é hipócrita, é antigo, mas é hipócrita. O Cauê Moura fez um lapada com os insanos. E nesse lapada com os insanos, eles começaram a zoar um dos três lá dos insanos, porque ele beijou um travesti, não sei o que, e ficou zoando, zoando, fez muitas piadas homossexuais e tal. Aí bebeu, assim, talvez a bebida alterou ele, aí ele ficou descontrolado e falou um tanto de coisa, assim, sem pensar mais que ele falou. E se ele falou, eu imagino que é porque ele realmente deve ter aquela opinião. Só que ele não colocou o freio na boca. Aí no próximo vídeo dele, que foi o do Xerex, um trem assim, bem toscão mesmo, ele vai lá e pede desculpas porque ele não é contra os homossexuais, porque ele não, ele apoia a causa LGBT, não sei o que, ele não gosta dessas piadas ofensivas. Esse politicamente correto eu achei hipócrita e prejudicial. Porque, me parece, ao menos assim, eu tô dando aqui minha opinião, não tô batendo martelo, mas me parece que as primeiras piadas são a verdadeira, é a verdadeira opinião dele. Só que como essa opinião verdadeira dele que ele tem, não é bonita pra sociedade, não é bonita pra inscritos, muitas pessoas vão criticar, muitas pessoas vão sair do canal dele, ele muda de opinião, sabe? É tipo, tudo bem, você entende que é questão de negócio, mas por exemplo, o canal Nostalgia, ele vai lá e tira o vídeo do Goku versus Jesus, porque ele viu que teve muito dislike. Tudo bem, eu vi até uma resposta lá que o Felipe Castanhari falou assim, não, na verdade é pra entreter, se não tá entretendo, vamos tirar. Tudo bem, é pra entreter, não tá atendendo o objetivo principal, tá até pra engolir, mas, assim, a gente sabe que tem um interesse por trás disso. Então, esse politicamente correto, esse eu acho hipócrita e eu acho falso. Então, eu me considero politicamente correto, só que sou um politicamente correto sincero. Eu não sou um politicamente correto porque tem que ser, ou porque é bonitinho ser, ou porque as pessoas vão bater palma pra mim, não. É porque eu não acho que tem que ser agressivo e ofensivo com ninguém. Mas, quem não é agressivo e ofensivo pra agradar a maioria, aí sim eu acho um politicamente correto totalmente hipócrita. E esse eu não apoio de jeito nenhum. Beleza, essa é uma reflexão simples, rápida, assim, básica. E eu queria te incentivar a ser um politicamente correto da paz, mas que um politicamente correto sincero, sabe? Não force, não queira parecer o que você não é. Não queira pôr o terninho de dar paz e fingir que é dar paz, mas no fundo você tá querendo guerra. Beleza? É isso aí, um abraço, valeu, até mais.